Na Irlanda, uma mulher sofreu um acidente de carro e ela foi pra justiça pedir uma indenização. Ela pediu 4 milhões de reais, o equivalente ali, porque ela tava inválida, ela não conseguia mais carregar nem a bolsa dela. E até aí tudo bem, só que ela não ganhou, ela perdeu na justiça esse pedido de indenização por invalidez. Isso porque ao longo do processo, a mulher foi campeã do concurso de arremesso de árvores de Natal. Eu não tô zoando. A mulher é campeã de arremesso de árvores de Natal. A mulher pega uma árvore de Natal, de verdade, não essa de plástico, que já são pesadas, e arremessa. Eu nem sabia que existia um concurso de arremesso de árvores de Natal. E a mulher é campeã. E ela queria ser desenválida, que ela não conseguia carregar a bolsa dela. Ela consegue arremessar uma árvore de Natal. E é campeã. Eu vou ver se eu acho o vídeo disso. Eu preciso ver um concurso de arremesso de árvores de Natal. Além de perder a indenização, ela agora tá sendo processada por fraude. Campeã de um concurso de arremesso de árvores de Natal. O quanto você acha que você consegue arremessar uma árvore de Natal? O quanto você acha que 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 Obrigado.